A semana passada me fizeste sair daqui até no vizinho porque querem sentir cheiro de fossa e tupio. Hoje estão me pedindo para casa. Amanhã vão me pedir o quê? Paranque negra. Se a casa não está conseguindo, é paranque. Carleto. Carleto. Carleto, acorda ainda. Calma, calma. Me ajuda ainda aqui. Levanta. Carleto. Vai lá e seja. Ainda não. Não ainda. Estou bem. Anglito. Levanta já. Não se fiz sozinha para ficar grávida. Agora sim vamos só se olhar. Vamos só se olhar. A noite vai acabar só se olhar. Com desejo. Pesado ou não? Não, amor. Fala, pegue o queixo. Vou comer para casa. Você conhece para casa? Você conhece para casa? Para casa não é tipo galinha que a pessoa pode roubar no vizinho. Chega aqui, fêmea, raça. Ou te dá para comer assim. Não é assim. Casar não é assim. Casar não é assim. Se comporta ainda, Vanessa, meu Deus. Para casa a pessoa tem que ir no reservatório ou tem que ir num parque reservar ou caçar. É uma simples para casa para tua mulher gravidão. Você não consegue. Dá. Dá para merda, Vanessa. Dá para merda. Dá para merda. Você pede muito. Para casa... Você... Você é agarrado, já. Agarrado como? Se a história da criança é você, carinha de Deus. A casa não é minha. Você que sai. A casa não é minha. A cozinho. Vê o teu pai. Não sai esse tempo para mim. A casa não é minha. Está entendendo? É assim que ele conseguiu tragar para tua mulher gravidão. Oh, Deus. Linda desse jeito. A semana passada me fizeste sair daqui até no vizinho porque quem sentiu cheiro de fossa e tupio. O que é desejo? Hoje está em me pedir para casa. Amanhã vai me pedir o quê? Para arranca negra. A casa não está a conseguir. Para lá está. A casa não está a conseguir. A casa não está a conseguir. Não é mal. Isso é o pai. Vanessa. Vanessa. Se organiza. Se organiza. Mas a disso merece. Sinceramente. Carleto, o que me faz? A garrafa está a me incomodar. Pica aqui. Toma. Se chupa. Não me acorda, não, mano. Não tomei. Cheguei 23 horas. Fica amagordada. Mas não me acorda. Se quem deseja, eu pegue em santaquim. Se chupa. Mas não é de sério? Vai chupar. Não é de sério? Não me acorda. Não me acorda. Não me acorda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL